Jornal da Globo, oferecimento Crefisa, mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. Crefisa, mais do que você imagina. Boa noite. Não deu. Por medo de perda de apoio, o presidente da Câmara resolveu deixar para agosto a segunda votação da reforma da Previdência no plenário da Casa. O que deu para concluir nesta sexta-feira, depois de quatro dias de votação, foi o primeiro turno. E nele, os deputados aprovaram quatro mudanças no texto base da reforma. Exigências mais brandas para aposentadoria de mulheres e também de policiais. Redução do tempo mínimo de contribuição para homens no setor privado e regras que beneficiam professores perto de se aposentar. Como o sistema de aposentadorias funcionava no passado? Quais são as regras hoje? E como elas devem ficar? Veja na nossa reportagem especial. O governo reduz pela metade a previsão de crescimento do PIB. A Previdência, mesmo quando ela passar, for aprovada, ela não resolve todos os nossos problemas. Novas reações à intenção do presidente Bolsonaro de nomear o filho embaixador nos Estados Unidos. Cidades baianas em emergência pelo rompimento de três barragens. E mais. Em discussão, o PL, não havendo que aquele discutista encerrar a discussão. Deu para entender? E foi assim, às pressas, no finalzinho da última sessão antes do recesso, que os vereadores aprovaram benefícios para eles mesmos. Em votação, PL 16870, os vereadores concordam, permanecem com o tempo. Está aprovado. Feira Literária Internacional de Paraty. O autor homenageado da maior festa literária do Brasil é Euclides da Cunha. E a homenagem de Nelson Mota a João Gilberto. E acabou ficando mesmo para agosto o segundo turno da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O primeiro se encerrou na noite de hoje com quatro mudanças relevantes no texto base da reforma. A repórter Giovana Telles acompanhou esta semana intensa de votações e vai conversar com a gente agora ao vivo de Brasília. Boa noite, Giovana. Encerrada essa maratona da qual você participou aí, o presidente da Câmara atribuiu a uma falta de organização da base do governo o fato de que, no final das contas, o final da Câmara ficou para agosto. Boa noite. Boa noite. Boa noite.